O melhor drink de whisky que você já tomou na sua vida Hum Cê tá duuudo, muito bom, véi Começa colocando uma rodela de abaixar aqui dentro da coqueteleira Coloca 15ml de mel De mel 15ml de limão siciliano espremido E amassa isso daí daquele jeitão pra o abacaxi soltar todo o líquido dele, tá ligado? Coloca 30ml de polpa de maracujá Derrubei tudo fora Agora você coloca aquele shotão de whisky do jeito que nós gostamos, papai Mais aquele chorinho depois, né? Coloca bastante gelo E dá vida nisso daí até sobrar as caídas E agora é só coar essa sua batida pra um copo com bastante gelo Essa espuminha que forma aqui em cima por causa do abacaxi macerado me deixa com tesão, véi Hortelazinho, limãozinho Simples assim e tá pronto